Olá, confira os destaques do Jornal da Câmara desta quarta-feira, 28 de outubro de 2015. Outubro Rosa é lembrado na Câmara. Sessão especial ressalta a importância da prevenção ao câncer de mama. Parlamentar comemora lançamento da linha de crédito voltada para a cultura de João Pessoa. Vereador pede a criação do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte na capital. O meu intuito é salvar o esporte da cidade de João Pessoa. Tema de redação do Enem, elogiado na Câmara Municipal. O Enem está realmente de parabéns por ter escolhido esse tema contra a violência da mulher. O parlamentar questiona a diminuição de investimentos na área de saúde de João Pessoa. Essas e outras informações você confere agora, porque o Jornal da Câmara está no ar. Bom dia. Eu começo o Jornal da Câmara parabenizando todos os funcionários públicos pelas comemorações hoje do seu dia, o dia do funcionário público. E o combate ao câncer de mama foi o foco da sessão especial realizada nesta terça-feira na Câmara Municipal. No mês oficial da campanha de conscientização sobre a doença, a vereadora Raíssa Lacerda trouxe o assunto com o objetivo de discutir políticas públicas e levar a informação ao PSU-S. No Outubro Rosa, temos um mês inteiro dedicado à prevenção ao câncer de mama. E a Câmara Municipal, que também apoia a campanha, não poderia passar sem falar do assunto. O Outubro Rosa é um alarme. É só para lembrar. É como um lembrete que as mulheres têm um ano todinho para fazer a prevenção com mamografia, com sonografia, com seu autoexame em casa. Então, é de fundamental importância que a Câmara Municipal de João Pessoa faz essa sessão levando o quê? Levando informações às mulheres, levando informações aos homens também, que têm suas esposas, têm suas mães, têm suas filhas. Entre todos os cuidados, o exame preventivo é fundamental. Mas, segundo a nutricionista funcional e palestrante doutora Érica Nóbrega, uma boa alimentação pode contribuir também como preventivo. Estatisticamente, o câncer se manifesta, do ponto de vista ambiental, de 90% a 95%. Então, você imagine que alguém pode trazer na sua herança uma tendência de desenvolver câncer e isso representa em torno de 5% a 10%. O restante, as condições são ambientais, condições que podem ser mudadas. E nessas condições ambientais, a alimentação está inserida. Uma melhor alimentação, com certeza, vai fazer uma diferença na vida e no aparecimento precoce de câncer. A reunião também abordou os cuidados com as mulheres que estão fazendo o tratamento contra o câncer. A psicóloga Silvia Oliveira falou da importância do apoio da família e de um profissional para a recuperação. O estado emocional de uma paciente dessa, ao ser diagnosticada com um câncer de mama, então, dependendo do estado emocional dela, o quadro dela pode vir a cair ou não. A gente sabe que a ansiedade, a depressão, a angústia que essas coisas trazem, elas afetam o nosso organismo porque uma pessoa, quando está no estado emocional assim, ela tem um déficit na imunidade. E o segmento cultural de Vão Pessoa foi beneficiado com a linha de crédito Cultura Cidadã. A ação foi lançada ontem pelo prefeito Luciano Cartacho. O anúncio da liberação inicial de R$ 2 bilhões para a nova linha foi comemorado na Câmara pelo vereador Bira. Segundo o parlamentar, a medida foi proposta por ele através de indicação do ano de 2013. Nós apresentamos, no mês de maio de 2013, um projeto indicativo criando a linha cultural em relação ao Banco Cidadão. E, além desse projeto indicativo, apresentamos também emendas ao orçamento, tanto em 2013 como em 2014, para consolidar esta marca, esta política pública, de geração de renda, de concessão de crédito, que é o Banco Cidadão com crédito voltado ao empreendedorismo cultural. E o prefeito Luciano Cartacho, junto com a Secretaria de Trabalho e Renda, junto com a FUNJOP e junto com o Banco Cidadão, fez hoje, apresentou hoje ao movimento cultural, aos artistas, aos produtores, aos músicos, a todas as pessoas que convivem com o movimento cultural, seja em relação à produção cultural, seja em relação a várias outras ações de cultura, essa linha de crédito no valor de R$ 2 milhões, um valor, inclusive, acima do que nós propusemos no nosso projeto indicativo, quando nós colocamos o valor de R$ 1 milhão. Então, isso consolidou esta marca e o prefeito apresentou os critérios, e, juntamente com o Fundo Municipal de Cultura, que tem um perfil diferente, porque faz com que o fundo possa patrocinar projetos culturais específicos, a linha de crédito do empreendedor cultural, do Banco Cidadão, você tem um desenvolvimento de alguns outros recursos que você não poderia incluir no Fundo Municipal de Cultura. Então, é mais um capital de giro para que o artista possa consolidar a sua produção. Então, nós tivemos este investimento bastante significativo e eu estou muito feliz por ter sido o autor deste projeto indicativo. E o vereador Zezinho Botafogo também falou sobre uma indicação apresentada na Câmara, pedindo que o Executivo crie o Fundo Municipal de Esporte em João Pessoa. Há uma preocupação muito forte. Eu estou preocupado com uma situação que eu não esperava jamais. A gente, a cada ano, melhora o orçamento. Aí, não, a crise é dificuldade, mas está na previsão, um acréscimo no orçamento. E no esporte é o contrário. A cada ano estão diminuindo os recursos. Então, se a gente precisa de mais recursos, a população cresce. E a gente já provou aqui que não há uma política para o esporte da cidade de João Pessoa, nós temos que ir em busca de qualquer que seja a situação para que a gente consiga atrair, trazer recursos e respeito ao esporte da cidade de João Pessoa. Então, a gente, às vezes, aqui fala e algumas pessoas querem levar para um outro lado, para o lado da política, para o lado da política partidária. E não é o meu intuito. O meu intuito é salvar o esporte da cidade de João Pessoa. Porque, repito, com essa queda drástica, nós tivemos, por exemplo, no ano de 2015, nós tivemos no orçamento, que é muito pouco, isso significa menos de 1%, foi destinado 12.900 mil, mil não, milhões, para o esporte. Nesse ano agora próximo, já está no orçamento 3,7 milhões. E nós fomos verificar só com a manutenção, com o pagamento de funcionários, dos servidores da secretaria e com a manutenção dela, passa de 2 milhões. Nós vamos ter aí 1 milhão para investir. Esse 1 milhão que vai ficar, 1 milhão em alguma coisa, se você for fazer um trabalho no esporte, não dá. E nós temos um diferencial. Realizamos aí os Jogos Escolados Brasileiros, foi um sucesso, por mais de uma vez. Está atraindo muita gente. E eu estou vendo, quando eu vi aquilo ali, eu imaginei que, a partir daquele momento, a condição ia melhorar, que as pessoas iam ver o esporte com prioridade, para que a gente possa trabalhar com a criançada e com a juventude. Mas não, eu estou preocupado. Então, nós vamos em busca de conselho, de cultura, de tudo, para que a gente possa salvar o esporte. Muito bem. E, a partir de agora, eu converso com a vereadora Elisa Virgínia, do PSDB, que é a nossa convidada de hoje. Bom dia, vereadora. Seja bem-vinda. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara. É um prazer estar aqui novamente. Vereadora, nós vimos aí a preocupação do vereador Zezinho Botafogo com a questão do esporte. O orçamento da secretaria foi reduzido. E tivemos uma notícia promissora, que foi a disponibilização de R$ 2 milhões pelo prefeito, Luciano Cartacho, para o projeto Cultura Cidadã. Isso. A senhora tem manifestado uma preocupação muito grande durante todo o seu mandato, inclusive em mandatos anteriores, em relação a essa questão da cultura. A senhora acha que esses recursos são suficientes para o atendimento da nossa demanda aqui na cidade de uma pessoa? Suficiente nunca, porque sempre a gente quer mais, logicamente. Mas isso é um investimento interessante e muito criativo. Num momento de crise como esse, o prefeito Luciano Cartacho, ele coloca as suas secretarias para pensar e analisar e ver o que a gente pode fazer para incentivar tanto a cultura como o esporte, como, por exemplo, a questão do digital, que a semana passada foi liberada uma linha de crédito para os projetos de pessoas que trabalham com programas de computadores, com jogos, com aplicativos, com tecnologia da informação. Então, foi feita uma parceria entre a Secretaria de Trabalho, com o Banco Cidadão, e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é do secretário Bival. Então, o Diogo e o Bival fizeram essa junção e aí deram para muitas pessoas uma linha de crédito de até 15 mil reais para produzir essas questões na questão da tecnologia. E a senhora pretende sugerir isso também para o esporte? Para o esporte. Ontem foi a vez da cultura e nós estamos indicando que o prefeito faça também no esporte. A cultura, como é que vai funcionar? Por exemplo, existe o Fundo Municipal da Cultura, que é lançado no edital, as pessoas se inscrevem, fazem um projeto e aquele projeto vencedor, aqueles projetos vencedores, eles são patrocinados pelo Fundo Municipal da Cultura. Isso é um, por exemplo, CDs, livros, vídeos, enfim, vários projetos que é exclusivo para aquele financiamento. A linha de crédito, não. É dada uma linha de crédito, um empréstimo, que varia de 3.800, 5.000, 7.000 até 15.000 para o artista e ele pode usar esse dinheiro com várias coisas. Ele pode usar esse dinheiro comprando sua passagem para fazer sua exposição lá em São Paulo, em Roma, em Paris, em qualquer outro lugar. Ele pode usar para a caixa dele mesmo, pode comprar suas telas, pode comprar seu material, matéria-prima, enfim, pode usar o que ele quiser, porque ele vai ter três meses de carência total e a partir dali vai pagando. Isso é uma taxa de juros reduzida. É reduzidíssima. E aí nós pensamos, ontem eu estava com o prefeito nesse lançamento, eu digo, vamos fazer isso também para o esporte. O esporte é muito precário. Às vezes a situação, existe um esportista que está aí convidado e que pode participar de uma disputa no Rio, no São Paulo e não tem nenhum dinheiro da passagem, não tem nenhum dinheiro da hospedagem e a gente vai estudar essa possibilidade também, juntamente com o Banco Cidadão, na Secretaria de Trabalho, com o Diogo Tavares. Muito bem. São notícias promissoras e vamos torcer para que dê certo. Mas, vereadora, nós estamos terminando o mês de outubro, a campanha Outubro Rosa também está terminando. Eu gostaria que a senhora fizesse um balanço do Outubro Rosa e me dissesse alguma coisa do que a senhora pensa sobre o Novembro Azul também. Vamos começar pelo Outubro Rosa, que é essa campanha de prevenção ao câncer de mama, que é muito importante. Muito importante. Ontem eu e a vereadora Raíssa fizemos uma sessão especial. Ainda estou com o meu lacinho aqui, viu, gente? E esse lacinho a gente usa durante esse mês para lembrar as mulheres, inclusive a mim, que estou em falta também com minha médica, minha médica maravilhosa Débora, que esteve ontem aqui também, a mastologista. E a gente observou os dados. Os dados são alarmantes. Está previsto para que em 2015, na Paraíba inteira, tenhamos 750 casos de câncer de mama. Isso é muito. E o índice, o índice da Paraíba, ele é maior de mortes. Eu estou falando do índice de mortes, gente. Se morre com câncer ainda. A previsão são 715 casos de possibilidade de óbito. Não, de casos de câncer. Mas as mortes, por exemplo, no Brasil, para cada 100 mil mulheres, morre 6. E aqui na Paraíba, para cada 100 mil, morre 9. Enfim, já é um índice bastante diferente e elevado. E o que é que causa a morte por câncer? Porque hoje, o câncer, se ele for detectado preventivamente, ele é possível, muito possível de cura. Nós temos ainda a radioterapia, todos os remédios, toda a tecnologia avançada que está melhorando a questão da saúde e da qualidade da vida da mulher que tem câncer. Agora, se você deixa para fazer seu exame de mama, para fazer sua prevenção lá depois que o câncer já está 2, 3 anos em você, aí fica difícil. Então, é por isso que nós, no mês de outubro, a gente intensifica. E o incrível é que a oferta de mamografias no município de João Pessoa é imensa. A procura é baixa, é o contrário. As mulheres têm uma dificuldade muito grande. Não é nem tanta desinformação. Elas acham que dói, que incomoda, que não vai fazer, que não precisa. Então, quando ela vai procurar é porque sentiu alguma coisa no seu, é que vai procurar. Geralmente é assim. Nós, brasileiros, temos essa questão de não se prevenir. O médico, quando dói. Quando dói. E o que acontece é que, às vezes, o seu câncer está lá já há 2, 3 anos e aí fica um pouquinho difícil. Mas, olha, a partir dos 40 anos, a Prefeitura Municipal financia a mamografia. O que, a nível federal, só é financiado a partir dos 50 anos. Infelizmente, saiu a portaria e é a partir dos 50 anos. Mas a Prefeitura Municipal faz o exame a partir dos 40 anos, gratuitamente, sem problema nenhum. Isso é você procurar o posto de saúde mais próximo, se inscrever, marcar e ir. O que está acontecendo também, uma reclamação da Secretaria Municipal de Saúde, é que as mulheres marcam e não comparecem no dia para fazer os seus exames. Aí perde, aí vai esquecendo muita coisa. Filho, marido, trabalho e você vai esquecendo de você. E depois, quem vai substituir você se você ficar doente, não é verdade? E deixa eu te dizer só mais um índice. Das 17 mil marcações que tivemos durante o mês de janeiro a setembro, só 7 mil foram exclusivamente no mês de outubro. Ou seja, as pessoas procuram no mês de outubro porque ficam se lembrando, se faz propaganda e esquecem que tem um ano inteiro para fazer totalmente tranquilo. Aí o que acontece? Às vezes superlota nesse mês, se faz às vezes uma tempestade no copo d'água, dizendo que não está tendo vaga, mas não é isso. É como se a doença só ocorresse no mês de outubro. Não, gente, a doença está aí todo o tempo, né? É verdade. E mês que vem tem o novembro azul. Novembro azul, é claro. A gente aborda a questão do novembro azul daqui a pouco, feriadora, e vamos fazer uma pequena pausa. E veja a seguir. Parlamentar questiona a diminuição de investimentos na área de saúde de João Pessoa. O Jornal da Câmara volta já. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? O programa de combate ao bullying está em todas as escolas municipais. A rede municipal de ensino incluiu o tema Educação no Trânsito em suas atividades. E o programa de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes já é realidade. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse jumomaispessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e vamos ao plenário, onde a repórter Sueli Gonçalves conversa com o vereador Sérgio da SAC. Bom dia, Sueli. Bom dia, Edmilson. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Câmara. Vereador Elisa Virginia. Pois é, o vereador Sérgio da SAC já está aqui ao meu lado. E hoje à tarde, ele irá realizar uma sessão especial para comemorar a fundação do bairro Valentino Figueiredo. Vereador, bom dia. Bom dia, Edmilson. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos os telespectadores desse grande jornal. Hoje à tarde, nós estamos fazendo mais uma sessão especial em homenagem ao conjunto Valentino Figueiredo. Conjunto esse, que é o conjunto residencial ao que eu moro. Ele está fazendo 29 anos. E nós estamos fazendo uma sessão solene também, entregando também um título de cidadão pessoal. E são aquelas pessoas que também contribuíram para o desenvolvimento do conjunto. E, graças a Deus, hoje é mais uma sessão em que a gente está convocando os moradores do bairro do Valentino Figueiredo. Nós sabemos que vai ser imenso aqui hoje. Mas que os telespectadores fiquem atentos para que a gente possa justificar a nossa sessão e tentar, na sessão de hoje, melhorar ainda as deficiências que existem no bairro. Vereador, muito obrigada pela sua participação. Bom dia. Ben Edmilson, só lembrando que a sessão será hoje, às três horas da tarde, aqui no plenário, senador Humberto Lucena. É com você. Obrigado, Sueli. Muito obrigado ao vereador Sérgio da SAC por mais essa participação no Jornal da Câmara. E o vereador Raoni Mendes, líder da oposição na Câmara, usou a tribuna ontem para questionar a suposta diminuição de investimentos na área de saúde em João Pessoa. Já o líder da situação na casa, o vereador Marco Antônio, compreendeu as críticas do colega. A gestão de saúde, infelizmente, não existe. Nosso município está, a cada ano, decrescendo a execução orçamentária. O exemplo disso é que, em 2012, nós tivemos a eficiência orçamentária de execução de 91%. Em 2013, já na gestão Cartacho, teve uma execução de 86%. Em 2014, impressionantemente, a gestão Cartacho, a sua execução orçamentária na área de saúde, caiu para 75%. Então, a matéria que mostramos é que não tem médico, não tem medicamento, não tem marcação de exame, não tem exames especializados. Por quê? Porque a prefeitura deixou de executar 278 milhões. Quem padece é o povo. E eu estou aqui buscando as respostas, porque hoje mesmo, na galeria, o povo tem acesso à câmara, gritava um senhor pedindo a civastitina, ou seja, um medicamento simples de obrigatoriedade do município, e ele sem direito. Não teve o exame de urologia, também sem direito. Nós não podemos nos calar ou silenciar diante de uma situação calamitosa. A realidade que existe no município de João Pessoa é que existe um investimento maior em educação. Para você ter uma ideia, a secretária esteve aqui há alguns dias na câmara e trouxe, como, aliás, ela sempre vem, é uma obrigação legal e ela está aqui e atende sempre de pronto, existe hoje um investimento de mais de 20% em educação, quando, na realidade, a lei preconiza que esse investimento tem que ser de, no mínimo, 15%. Então, João Pessoa está sempre investindo mais em educação do que o que está preconizado na lei. Agora, se você me pergunta, é o suficiente? Não, não é o suficiente ainda. A gente precisa investir mais. É isso que o prefeito tem feito. São iniciativas, são ideias que vão surgindo para que a gente possa fazer isso. João Pessoa, hoje, é uma cidade que tem 84% da sua área coberta pelos postos de saúde na família, mas precisa chegar a mais, porque as pessoas precisam ser atendidas. O posto de saúde precisa também ter mais medicação, precisa ter o médico ali a cada hora que você chega. Os problemas existem, as demandas existem. Nós não estamos aqui para dizer que não existe o problema. A gente está aqui para dizer que existe o problema, mas que a prefeitura está dando a solução. E o vereador Fuba apresentou um voto de aplauso na Câmara aos organizadores do Enem 2015. Ele ressaltou a importância de discutir questões tão importantes para a sociedade, como a violência contra a mulher, tema da redação deste ano. Sabemos que vivemos em uma sociedade patriarcal, conservadora, machista, e o Enem trouxe esse tema, abordou esse tema, para quase 8 milhões de pessoas no Brasil. Então, fez com que as pessoas pensassem sobre o tema, sobre a violência contra a mulher, que tem aumentado cada vez mais. Sabemos que isso é uma discussão a nível nacional, de identidade de gênero, tudo isso que está acontecendo no Brasil. E eu vi, assim, uma reação das pessoas nas redes sociais, que até me assustou. Muito dizendo, inclusive, porque isso era um governo de esquerda que abordava esse tema. Mas, veja bem, eu imagino que quando um filho vê uma mãe sendo agredida por um pai, ele vai no seu vizinho pedir uma ajuda, ele não pergunta o partido daquele vizinho. Entendeu? Então, isso fez com que as pessoas começassem a refletir sobre o tema, e foi muito importante. Eu acho que o Enem está realmente de parabéns por ter escolhido esse tema contra a violência da mulher. Muito bem. Realmente, o tema foi... O Enem foi muito feliz em escolher esse tema. E eu volto a conversar com a vereadora Elisa Virginia, do PSDB, a nossa convidada de hoje. Vereadora, o tema é palpitante. Super. O assunto é motivo de uma preocupação constante de vocês parlamentares, principalmente do seu mandato. E eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação sobre tudo isso que está acontecendo. Claro, teve essa iniciativa do Enem, que foi muito importante, despertou milhares e até milhões de pessoas para o tema. É bom que se aborda essa questão de forma constante? É muito bom. Foi interessante demais. Quando meu filho chegou, no domingo, ele fez o Enem para valer. Ele já fez dois anos, mas esse ano ele fez para valer. E eu digo, e aí? A redação foi boa? Ele disse, qual foi o tema? A violência da mulher? Eu digo, nossa, que legal. Ou seja, imagine só, oito milhões de pessoas, oito milhões, principalmente da maioria jovem, falando sobre esse tema. É um tema que tem que ser debatido, e principalmente com os meninos que estão crescendo, as meninas que estão crescendo, para eles assimilarem, para eles verem a problemática, para eles se aprofundarem no tema, e com isso aprenderem alguma coisa para não fazer daqui a alguns anos o que estão comentando. E é muito importante, porque a questão da educação tem que vir de berço, tem que vir de casa. Eu tenho dois filhos homens, e a gente procura, principalmente, educá-los com os nossos exemplos, porque uma criança aprende muito mais com o exemplo do adulto do que você botando um livro e mandando ele fazer a tarefa de casa. Não tem melhor jeito de ensinar uma criança a não ser você fazendo exemplos, você se portando, porque ela vai olhando você, vai aprendendo com você e vai fazendo. É por isso que eu sempre digo, não adianta você plantar banana e querer colher morangos. Não adianta, é impossível. Se o menino ver o seu pai batendo na sua mãe, ver o seu pai agredindo a sua mãe, não só física, mas psicologicamente, ele vai aprender a tratar as pessoas como o seu pai faz. Vai achar aquilo até normal. É normal, porque ele convive no ambiente, ele acha que tem que ser assim, ele acha que é normal isso aí. Mas vereador, eu gosto de bater... Apesar do sofrimento da mãe, mas ele aprende, não tem jeito. Eu gosto muito de bater nessa tecla. É uma preocupação muito grande em se discutir a violência contra a mulher, especificamente. Mas não se tem, não se teve até agora uma campanha voltada para a conscientização do homem para que ele não haja dessa forma. Não sei se você lembra, em 2012, em dezembro de 2012, emblemático isso no meu mandato. Eu fiz um projeto de indicação para criar o Núcleo de Proteção à Família e disse que esse Núcleo de Proteção à Família era principalmente voltado para tratar as famílias como um todo, mas principalmente o homem. Infelizmente, eu fui mal interpretada pelas feministas, elas já estiveram aqui, com faixas, fora a Lisa, violência não é doença, o homem não está doente, não precisa se curar. Precisa sim. O homem que pratica a violência, ele tem que ser tratado sim. O meu gordo da questão está aí. Gente, não adianta. Existe um ciclo da violência que começa. Homem bate na esposa, grita a esposa, violenta. Esse homem, a esposa, denuncia pela Lei Maria da Penha, ele vai para a cadeia, chega lá, ele aprende muito mais, ele se torna PHD em violência, e ele volta. Quando ele volta para o seu lar, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, mas muitas das vezes ele não volta para o seu lar, porque se separou, mas ele não vai ficar o resto da vida sozinho. Ele procura outra mulher, a outra mulher cai naquela lábia primeira dele, o romantismo vai, só que aquela mulher já tem filhos e filhas. E aí eu alerto para as mulheres que têm filhas do primeiro casamento, do primeiro marido, e aí ficam com a união com aquele homem. E o que acontece muitas das vezes, o índice de violência contra enteadas está aumentando muito, porque aquele segundo marido, aquele namorado, ele além de querer namorar com a sua nova mulher, ele está vendo aquela menina de 10 anos crescer. Isso tem acontecido com frequência. Ele começa a ter ciúme daquela menina, ele começa a controlar aquela menina de 12, 13, 14 anos, ele fica louco. Isso aconteceu lá no Grotão. Aconteceu um caso que morreu a mãe e morreu a filha, gente. Aquela menina já estava morando na casa da avó, porque ela não aguentava mais o assédio do seu padrasto. E aí, um dia só que ela foi para a casa da sua mãe, ele aproveitou para tentar alguma coisa com ela, com certeza, e aconteceu aquele absurdo, né? Morreu ela, a sua mãe morreu com duas facadas no rosto. Eu fui para o enterro, eu conheço o pessoal da igreja lá, eu fui, e eu estou fazendo uma campanha na minha igreja e nas outras igrejas, onde eu chego que eu consigo falar com lideranças. Gente, vamos, nós mulheres nas igrejas, a gente costuma muito fazer chá de mulheres, reuniões para mulheres, palestra para mulheres. A gente se trata, se trata, se trata, se fala sobre o assunto, para sermos melhores esposas, para sermos, como a gente administrar, casa, trabalho, filhos, e os homens. E não pense você, homem, que violência é só quem bate. Não, violência psicológica também é muito grave. E para você mulher que tem sua filha e que tem outro casamento, tenha muito cuidado. Você tem que pensar duas vezes antes de se contrair. Não são todos, logicamente, porque nem todo homem é doente assim, mas existe um percentual altíssimo com essa problemática de você ter um novo marido e ter filhas adolescentes em casa. Precisam de cuidados e precisam de ajuda. Vereadora, infelizmente o nosso tempo acabou, a senhora precisa participar da sessão que começa logo em seguida. Eu quero agradecer pela sua presença e dizer que em uma outra oportunidade nós discutiremos sobre o Novembro Azul. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço, Deus abençoe a todos, muito obrigada. Obrigado, vereadora. E o Jornal da Câmara termina aqui e continue acompanhando a programação da TV Câmara. Na sequência você assiste a sessão ordinária. Um bom dia a todos e até amanhã. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto